O homem do subsolo consegue dimensionar racionalmente que ele é ressentido, que ele não consegue se irmanar aos demais. Quando alguém lhe oferece a mão, no caso a grande personagem Lisa, que queria abraçá-lo, se irmanar a ele, lhe faltava já confiança, lhe faltava a fé, o amor, doação, e ele espesinhou para cima de quem lhe havia oferecido a mão. Como, por sinal, os seus detratores haviam feito com ele próprio. Essa dimensão do ressentimento, essa dimensão da reiteração de padrões, essa dimensão, diria Freud, diria Lacan, e também diria Dostoevsky, penso logo existo? Não. E aí tem um grande racionalista, o René Descartes, aí na base de toda essa fé ocidental do racionalismo. Penso logo existo? Não. Essa tradição poderia dizer que existo lá onde não penso. Então, se ele tem uma boa história, acho que sim. Obrigado.